Olá, amigos! Estamos aqui na Assembleia da Fenealto em Brasília, hoje, 18 de maio de 2022. Entre vários assuntos que tratamos, o principal, claro, é a repercussão que está sendo dada em relação ao projeto de lei apresentado pela senadora Cátia Abreu. Então, nós criamos um grupo de trabalho dentro da Fenealto, aqui composto pelo Marcos, que é de Brasília, vice-presidente do Sindalto Brasília, o Igor, que é o vice-presidente da Fenealto, presidente do Sindalto Pernambuco, o CECIM, receio-eleito, presidente do Sindicato do Rio Grande do Sul, e o Edton, presidente do Sindicato da Bahia. Para que, juntos, nós possamos estar no Senado Federal, até para conversar com alguns senadores, no sentido de alertá-los sobre o impacto do projeto de lei apresentado pela senadora Cátia Abreu. É importante destacar que esse projeto foi apresentado em 2019. Ele veio junto com aquela onda de vários projetos de lei apresentados no Congresso Nacional. Vocês se recordam disso. E a Fenealto e os sindicatos estaduais atuaram com muita responsabilidade e muito trabalho junto ao Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado Federal. Inclusive, nós já tivemos a reunião com o senador Fabiano Contarato, para esclarecer ele, porque ele é uma referência de trânsito no Senado Federal. Então, meus amigos, eu gostaria de tranquilizar o setor em relação a isso. Claro que a mídia está repercutindo, claro que vários meios de comunicação estão repercutindo, que é o papel deles. Mas eu queria tranquilizar vocês que nós, Fenealto e os sindicatos estaduais, estamos tratando, sim, com muita responsabilidade e muito trabalho, a importância desse PR, tá ok? Então, fique tranquilo que nós estamos trabalhando, tá ok? Um abraço. Vamos adiante.